Trazendo aqui sobre, vamos começar falando de uma maneira mais geral a respeito de um tema que é bastante, as pessoas quase não escutam falar sobre isso, mas que é a Federação Brasileira. Nosso município está dentro de uma federação, você sabia disso? Se eu não sabia, a partir de agora a gente vai explicar o que é isso, o que é essa federação, por que nós, enquanto cidadãos caxienses, também estamos fazendo parte, por que nós estamos fazendo parte dessa federação e qual é o papel do município de Caxias nessa federação. Muito bem, a federação no Brasil, ele é um conceito bastante amplo, organizacional também, e remete a uma estrutura muito complexa, porém, ela é fácil de ser entendida. Ela é complexa e, ao mesmo tempo, pode ser, assim como a gente vai explicar aqui, de maneira fácil, para que todo mundo entenda, né? Claro que a gente não vai complicar, o objetivo nosso é descomplicar. Pois bem, uma federação é uma junção, neste caso, estamos falando dos estados brasileiros, e nós estamos falando do Brasil, então, o Brasil, a gente entende como uma unidade territorial, mas ele também é uma federação, porque junta vários estados, para que, assim, forme o que a gente chama de nação brasileira, o Estado brasileiro. Então, essa ideia, ela não é nova no Brasil, a ideia de federação, mas é importante que a gente saiba que, embora tenha já embriões lá em 1822, né? Ou seja, com aquela ideia, já da independência do Brasil, ali já começava a gente pensar um pouco ali na ideia de federação. Mas ela só vai, de fato, se consolidar quando da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem a sua reconfiguração lá e une os estados também, e esse modelo é o que vai chegar ao Brasil. Então, o nosso modelo de federação é muito inspirado nos Estados Unidos. Então, a federação, a formação da federação brasileira, buscou equilibrar o poder das entidades autônomas. Que entidades autônomas são essas? Os estados. Cada estado tem a sua autonomia. Eles têm ali o seu poder. Só que esse poder não pode infringir o poder federal. Assim como o município não pode interferir nos poderes do Estado e nem o Estado pode interferir nos poderes do governo federal. Mas cada município tem ali a sua lei orgânica, a sua organização administrativa no campo do executivo, a lei orgânica nas câmaras municipais, assim como a nível estadual, a constituição estadual tem também ali a sua peculiaridade. Assim, a constituição brasileira tem outras peculiaridades, cada um com regras, normas diferentes, leis diferentes, seja sem uma atropelar a outra. Então, isso aí garante a autonomia dos estados. Cada estado tem sua constituição no Brasil e isso dá a esse estado uma certa independência, digamos assim, uma certa autonomia, um pilar central. E vamos só citar um exemplo de quando a federação não é exercida. Vamos pegar aqui no governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas foi de 1937 a 1945. Nesse período, eu estou citando aqui somente a parte onde o governo dele foi mais autoritário, digamos assim, porque ele começou lá muito antes, início da década de 30, e governou até 1945. Olha, é uma dinastia praticamente. Então, o que a gente percebe ali? Nesse período, onde ele foi ditatorial, de 1937 a 1945, não havia essa independência, essa autonomia. O quê? Por quê? Porque ele tirava e botava quem ele queria nos estados. Então, isso não era autonomia. Ele tinha um poder central, era centralizado o poder nele, na figura do presidente da república. E aí, muitas pessoas eram tiradas, muitos governantes entravam rapidamente, saíam do cargo a gosto do presidente. Então, vem a redemocratização mais à frente, isso é já muito à frente, depois do regime militar, que ocorreu no Brasil, de 1964 a 1985. Depois, lá para 1988, temos a Constituição do Brasil, que é criada uma nova Constituição, e aqui a gente louva os esforços do jurista e político Ulisses Guimarães, que trabalhou bastante para que isso ocorresse. E a gente tem ali uma elaboração, uma proposição de uma Constituição que reflete exatamente essa diversidade, esse desejo de cada Estado de ser cada vez mais autônomo. Então, ali, a Constituição brasileira, ela traz aí um pouco do que é, do que vem a ser essa autonomia um pouco mais bem elaborada, com muito mais sustentação, e é com essa autonomia, digamos assim, que o Estado brasileiro vem lidando, vem trabalhando desde então. Então, o que a gente tem aí é uma Constituição que a gente considera Constituição cidadã, que é a Constituição brasileira, e que ela traz aí essa ideia de que o Estado, cada Estado tem aí a sua autonomia. Então, a Federação brasileira é a junção dos Estados, seja ela, e aí você tem que considerar que ela é, essa autonomia, ela se dá tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico. É muito importante isso, porque uma lei não pode, uma lei estadual não pode sobrepor uma lei federal. Assim como uma lei municipal não pode sobrepor uma lei estadual. e tudo isso faz parte dessa organização. E nós temos situações, por exemplo, de financiamento da saúde, por exemplo, aqui, só citar um exemplo, a gente tem que ela é tripartite, ou seja, ela é financiada pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. Então, nós temos atribuições diferentes com níveis, já considerando que o município recebe menos do que o Estado e assim o governo federal devia ser o contrário, já que grande parte dos serviços no Brasil são municipalizados, devia ser também municipalizada os recursos, mas não são. Os recursos não são municipalizados no Brasil, a sua grande maioria dos recursos ficam no governo federal, que manda para os estados e que manda para os municípios. No fundo, município e Estado estão ali submissos ao governo federal do ponto de vista de recursos. Então, a federação, só para a gente fechar o tema da federação, ela é uma construção política e jurídica e sua estrutura visa harmonizar a autonomia regional de cada unidade da federação. Por que isso? Porque cada Estado brasileiro tem a sua particularidade. Cada Estado do Brasil, cada município brasileiro tem ali a sua particularidade. por exemplo, o Estado do Maranhão, ele tem ali as suas... A gente sabe como lidar com a nossa cultura, com a nossa culinária, enfim, que é diferente um pouco da culinária piauiense em alguns aspectos, que é diferente da culinária do Pará e da cultura do Pará e assim sucessivamente. Cada Estado tem uma forma de lidar com a sua cultura, com o seu povo, com os seus costumes, com os seus hábitos, diferentes daquilo que uma outra tem. Então, por essa razão, a Federação Brasileira tem essa construção política e jurídica. E o desafio, claro, é a busca desse equilíbrio entre essas esferas federativas. O tema da federação a gente cerra por aqui. A gente vai falar posteriormente das atribuições da Câmara Municipal, o que é, qual é o papel do vereador, qual é o que ele pretende. Nós estamos falando de uma eleição em 2024, uma eleição municipal e a gente precisa compreender um pouco mais do que vem a ser a importância desse agente político que é fundamental na vida pública de um município, que é o vereador. O vereador, o prefeito, a gente vai falar também um pouco da atribuição do prefeito, já que a gente vai eleger prefeito, vai eleger vereador e a gente precisa conhecer o que faz cada um, como é que eles devem se comportar diante da vida pública. em minha força.